Olá amigos do Paraná e de todo o Brasil, estou com a deputada Aline aqui, a nossa presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo nessa região do meu partido e faz um brilhante trabalho na Câmara e agora vai potencializar esse trabalho com toda a certeza, presidindo a Comissão da Agricultura. Boa sorte a você, pode ser, o quadro vai ganhar muito mais contigo e a Tereza Cristina nessa missão de defender isso que é a locomotiva da nossa economia. Obrigada presidente, o presidente é uma pessoa que realmente apoia o agronegócio, agro é vida, agro é tudo, agro é o futuro desse Brasil. Não tem mais invasão do MST, as questões de reservas também, ninguém mais acorda sobressaltado e mais, porte de arma extensiva a todo o período da fazenda, realmente foi muito bem-vindo, parabéns a você que trabalhou nesse projeto. Obrigada presidente, estamos juntos pelo agro.